Chegou a hora, finalmente. O seu sacrifício foi em vão e curvará diante de mim. E o seu pai verá quem eu realmente sou, o conquistador dos homens. Pronto para dividir, não, para assumir seu trono. Alguns fatos acontecerão após o arrebatamento da igreja. E a chegada do anticristo aqui nessa terra será um deles, né? Será um dos fatos que acontecerão após o arrebatamento da igreja. Então, ele é chamado de vários nomes, né? Ao longo da história, filho da perdição, a besta que sobe. Ele é chamado de homem de pecado, homem da desobediência, filho da perdição, filho da desobediência. O nome dele é o anticristo. O anticristo vai ter um papel fundamental após o arrebatamento da igreja. Os acontecimentos do apocalipse incluem principalmente a chegada do anticristo aqui nessa terra. A sua chegada vai trazer grandes maldições para essa terra. Porque ele será o portador de grandes maldições e ele será o pivô de vários acontecimentos que vão acontecer nessa terra após o arrebatamento, né? O arrebatamento da igreja. Então, o anticristo vai ter esse papel, perseguir aqueles que ainda vão permanecer fiéis a Deus. Mesmo após o arrebatamento da igreja, o anticristo vai perseguir. O anticristo vai atrás daqueles que ainda se submetem a Deus. Por quê? Porque o homem de pecado, o anticristo, ele vai ter esse objetivo em sua mente. Meu querido, se você deseja ter mais conhecimento, se você deseja saber mais sobre o anticristo, o papel do anticristo, a obra do anticristo nessa terra, se inscreva nesse canal, permaneça nesse vídeo até o finalzinho, tá? Não sai do vídeo, em hipótese alguma, mas assista esse vídeo aqui no canal até o finalzinho. Permaneça até o final que você vai ter mais conhecimento. Tanto em relação à obra do anticristo como a pessoa do anticristo, né? É fundamental para quem é cristão, para quem ama Deus, para quem ama a palavra de Deus. Você está sempre por dentro de todas as informações em relação à chegada do anticristo, em relação à manifestação do anticristo, porque será em breve. E você deve estar preparado. Você deve estar preparado porque é iminente a chegada do anticristo nessa terra. Então, o arrebatamento, ele vai acontecer, né? Dentro, em breve, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E você que é cristão, você que crê em Deus, você que ama a palavra de Deus, você que busca a palavra de Deus, né? Você que está sempre procurando informações sobre a palavra de Deus, se inscreva aqui nesse canal, porque eu vou estar te passando aqui algumas informações. Então, o nome dele é o filho da perdição, o filho das trevas, né? A besta. E o seu papel fundamental vai ser perseguir aqueles que ainda se submetem à palavra de Deus após o arrebatamento da igreja. É claro que depois do arrebatamento da igreja, muitas pessoas desviadas vão querer voltar para Jesus, né? Muitas pessoas ainda incrédulas vão se arrepender dos seus pecados e vão começar a buscar a Deus. Porque eles vão ver que, na verdade, o que era pregado, o que eles não acreditavam, é um fato, né? É uma realidade. Então, essas pessoas vão buscar a Deus. Então, o papel do anticristo, nesse período, vai ser perseguir esse povo, tá? Ele vai trazer uma era de falsa paz, em primeiro lugar, e depois vai cair a máscara, né? Primeiramente, ele vai fechar um acordo de paz no mundo inteiro. Isso é o anticristo. E depois a máscara dele, a máscara do anticristo, vai cair por terra, e as pessoas vão ver, né? De fato, o que ele vai fazer, né? Qual é o seu objetivo. Quais são as suas verdadeiras intenções. Então, primeiro ele vai esconder as suas verdadeiras intenções. Só depois é que ele vai manifestar, vai expor qual é a sua... Depois que ele vai revelar as suas verdadeiras intenções, que é perseguir aqueles que ficarem após o arrebatamento. Então, meu querido, se inscreva aqui nesse canal, mais uma vez eu te peço, tá? E vamos juntos buscar a presença de Deus, porque é tempo de se preparar, porque a igreja de Deus, ela vai ser arrebatada dessa terra. E a manifestação do anticristo, meu irmão, vai ser em breve. Em breve acontecerá a manifestação do anticristo aqui nessa terra. Então, nós devemos estar preparados para subir no arrebatamento da igreja. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a data do arrebatamento da igreja, mas uma coisa nós sabemos e entendemos pela palavra, que o arrebatamento da igreja vai acontecer mediante os sinais. Jesus falou que dentro, em breve, aconteceriam vários sinais em relação ao arrebatamento da igreja e nós deveríamos estarmos apercebidos dos sinais, tá bom? Então, os sinais são rumores de guerras, guerras, fome, tribulações e muitas enfermidades, doenças, pandemias, epidemias acontecendo pelo mundo afora. São sinais da volta de Jesus, são sinais do arrebatamento, tá bom? Então, o arrebatamento está muito breve de acontecer. Você deve estar preparado. Você deve estar preparado com Deus, com Cristo, para subir no arrebatamento da igreja, tá bom? Então, te prepara, te prepara, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós devemos estar preparados, preparados para subir, para que nós não venha padecer nas mãos do anticristo, do filho da perdição, do filho do pecado, da besta, do apocalipse. Nós devemos estar preparados com Jesus e sermos, assim, participantes do arrebatamento da igreja, do arrebatamento de Cristo. Porque os sinais, meu amigo, estão aí. Os sinais estão às portas, os sinais estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, para nós vermos que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não mente e nem falha. Pessoas ainda andam desapercebidas em relação à chegada do anticristo, tá? Muitas pessoas andam desapercebidas da iminente chegada do anticristo, né? O anti-messias aqui nessa terra e também do arrebatamento da igreja. E o querido, o arrebatamento é real. O arrebatamento é um fato. O arrebatamento vai acontecer. E nós devemos estar preparados. Nós devemos estarmos apercebidos da iminente chegada do anticristo nessa terra, do iminente arrebatamento da igreja, porque dentro em breve vai acontecer, isto é um fato, né? As pessoas acreditando ou não, acreditando ou deixando de acreditar, o arrebatamento vem. O arrebatamento vem. Muitas pessoas desaparecerão dessa terra e não será outra coisa a não ser o arrebatamento da igreja. Então é tempo de se submeter a Deus. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de buscar a glória de Deus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.